Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você fica sabendo como será o desfecho de Antenor na novela Fina Estampa. Ao contrário do que muita gente espera, ele não se casa com Patrícia na reta final da trama de Agnaldo Silva. Só que antes dos detalhes, eu quero saber o que você está achando da edição especial de Fina Estampa. Você está curtindo os acontecimentos ou você acha que a Globo deveria acelerar mais para a volta de amor de mãe? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Você vai ver em breve na novela Fina Estampa que Patrícia vai decidir ir morar na mansão de Griselda. Ela se revolta com a mãe e sai de casa após uma discussão tensa. Descontrolada, a migera sacode a filha pelos braços e lhe dá uma tremenda bofetada na cara. A garota foge garantindo que vai sair de casa e no carro ela cai em prantos. Griselda, que está saindo da nova residência com os filhos, alerta Antenor sobre o estado da ex-namorada. O estudante corre ao encontro dela e os dois vão até a praia. Com um pouco mais calma, Patrícia conta tudo o que aconteceu e pede conselhos sobre para onde ela deve ir. Nessa hora, ela é surpreendida com o convite para ir morar com ele na mansão de Griselda. Isso vai deixar Tereza Cristina ainda mais enfurecida com a Pereirão e sua família. Com o passar dos tempos, Patrícia e Antenor vão viver momentos tensos na relação. Ela fica grávida, mas acaba perdendo o bebê após um acidente provocado por Rafael no condomínio. A essa altura da trama, ela estará furiosa com Antenor. Os dois conversam e acabam se entendendo. Na reta final, Antenor se consagra como um bom filho ao salvar Griselda de ser assassinada por Tereza Cristina. Nessa ocasião, Patrícia vai estar ao seu lado e a jovem estará grávida mais uma vez. No entanto, o casal não vai parar no altar, como esperado pela maioria dos telespectadores. No último capítulo, Antenor e Patrícia aparecem batizando o filho deles em uma linda cerimônia ao lado de outros bebês dos casais da novela. É o que vem por aí em fina estampa. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima! Tchau!